Que teve confronto entre paranaenses ontem, estádio do café, Paraná e Londrina e mais uma vez, teve apagão. Os jogadores entraram em campo a meia luz. Foram cinco minutos de espera para o jogo começar. A bola enfim rolou e é então... Caiu a luz de novo. Vamos ver, cinco minutos. Para o cronômetro, para tudo, olha o Claudio Tencate e o jogo interrompiu. Os torcedores do Londrina estão revoltados com isso. Não foi vantagem para ninguém. Muito pelo contrário, é ruim para o espetáculo. Os jogadores esfriam, aquecem, esfriam de novo, voltam para o jogo. Esse não é o primeiro nem o segundo. É o terceiro jogo seguido à noite, com apagão aqui no estádio do café. Prejuízo para os jogadores, para a torcida e também para o clube. O Londrina e a Federação Paranaense de Futebol vão ser julgados no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, pelas quedas de energia em outras duas partidas. Contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, e no jogo contra o Náutico, pela Série B. Os apagões podem render multa e até interdição do estádio. O que parecia uma dupla coincidência, se repetiu. Eu estou cinco anos aqui em Londrina e em cinco anos a gente só tem dificuldade para poder resgatar o clube, resgatar todo o processo do clube. Então, eu não vou falar mais nada porque eu rui o osso na Série D, rui o osso na Série C. No intervalo forçado, o treinador do Paraná Clube foi obrigado a fazer duas alterações. Trocou o goleiro e tirou o lateral Rafael Carioca, que se machucou nesse lance. Logo, o Paraná levou sufoco, um legítimo fogo amigo. Quem brilhou foi o Robson. Na bobeira da defesa do Londrina, ele teve sangue frio. Daí em diante, foi uma sequência de oportunidades perdidas. Murilo Rangel. Paulinho Mocelin. O Wendel fez pênalti no jogo. O Carrisson foi para a bola, se concentrou e o Wendel se redimiu. Defendeu o goleiro. Defendeu o Wendel. Livra-se o Paraná Clube e garanta o resultado. O Wendel consertando, acredito, até o erro que ele fez ao se precipitar para fazer o pênalti. A redenção também chegou para o Carrisson, minutos depois. O goleiro largou. Gol. Carrisson. Ele perdeu o pênalti, mas agora não teve jeito. O Londrina empata a partida no Estádio do Café. Mas ficou nisso. Um a um e um gosto de quero mais para os dois lados. O goleiro deles conseguiu pegar algumas bolas. Acho que dá para a gente ter saído com a vitória aqui de dentro. Mateu, defendeu o Marcelo Rangel. A gente lutou em busca da vitória o tempo todo. Infelizmente não veio. A gente tem que minimizar os erros para que a gente possa começar a fazer e não tomar e sair vitorioso.